Rafaia Big Love Tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meus olhos fechou Quando acordei, lá vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o estardinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o estardinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo do motor Alô, Yuri, pra ação! Sucesso, meu velho! Beto de Corações Chegou uma mensagem, Romali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha minha Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Eu me embriaguei, meus olhos fechou Quando acordei, lá vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o estardinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo do motor